E quais, quais, quais? Olha bem pro rosto que a mamãe beijou Vê se não é diferente dos que tu matou Como carambola por aí É meu debochar no modo de sorrir Pra certa história e certos papos que já ouvi Matar carambola e fazer boi dormir Aqui Seu fim de festa, essa é pra você Está pensando que esse ouvido aqui É seu finico pra fazer xixi Aqui Você não vai fazer o que faz por aí Até meu senso já se injuriou Com sua história que é pra boi dormir E quais, quais, quais? Vamos lá, meu povo Quais, quais, quais? Fala a história que você contou Será que estás pensando que o seu pôr? Chega pra lá, vou Pra não liga essa história de você Olha bem pro rosto que a mamãe beijou Vê se não é diferente dos que tu matou Como carambola por aí E quais, quais, quais? E quais, quais? E quais, quais? E até meu debochar no modo de sorrir Pra certa história e certos papos que já ouvi Matar carambola e fazer boi dormir Olha eu aqui Aqui Seu fim de festa essa é pra você Que está pensando que esse ouvido aqui É seu finico pra fazer xixi Sai daí, vagabundo Aqui Você não vai fazer o que faz por aí Até meu senso já se injuriou Com sua história que é pra boi dormir Vamos bonito agora É quase, quase, quase É quase, quase, quase